Olá, pessoal do canal Brasil Notícias, 16 de julho de 2019, eu sou o Rio Glyph Fagundes. Bom, e a polícia está traçando um caminho para pegar Glenn Greenwald, ou o Verdival, ou o The Green Glado Old. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, sininho das notificações, seja muito, mas muito bem-vindo ao canal. O caminho traçado pela PF para prender Glenn. Também, o ativista IPC ou do jornalista Glenn Greenwald não será preso por ter divulgado as mensagens roubadas. Neste caso, está garantida a liberdade de imprensa. Calma, não caia na cadeira o infartado achando que vai ficar impune. Todavia, é certo que algumas fontes afirmam que a Polícia Federal está próxima do hacker, que, evidentemente, cometeu um crime fatalmente e será preso. Calma aí, tá vendo aí? Não vai escapar, não, menino. Deixa eu pular a propaganda chata aqui, aqui, cadê? Aqui. A PF também pretende prender todos os cúmplices e o financiador do criminoso. Esse é o risco que corre o pilantra americano, caso fique comprovada a suspeita de Glenn realmente pagou pelo serviço do delinquente virtual. Aliás, isso parece óbvio, né? Bom, tá aqui, gente. Veja só. Ele está achando que vai ficar livre pela questão da liberdade de imprensa, né? Publicar matéria, proteger a fonte. E é em cima disso daí que ele estava tentando manter-se. Agora, existem outros meios de pegá-lo. Eles acharam que podia usar a própria Constituição para garantir o crime cometido por eles e ainda por cima soltar o criminoso Lula. O único problema nessa história é que não é só um crimezinho que eles cometeram. E alguns dos crimes que eles cometeram, a liberdade de imprensa não o acoberta. Então, uma vez provado que Glenn comprou as informações, pagou, din-din, tutu foi, tutu veio, eis aí o nó apertando no pescoço do americano. Uma coisa é certa, gente. Ele não vai escapar da justiça. E isso a Polícia Federal está trabalhando em cima. A gente sabe que tem o pessoal da esquerda aí tentando barrar de todo jeito, né? Mas não vão barrar, não. A polícia vai investigar. Existem os procuradores que estão fazendo pressão. O que o Glenn fez aqui no Brasil, gente, é absurdo. É absurdo. E ele está tendo mais regalias do que um brasileiro natural aqui do nosso país. Isso é que é revoltante. Se fosse qualquer brasileiro, já tinha sido preso. Agora, como é Glenn Greenwald, o defensor comunista do PT e do Lula, aí não, aí está tudo bem. Pode cometer as maiores barbáries. Quer dizer, eu acho engraçado é o seguinte, Bolsonaro não pode indicar o filho para ser embaixador nos Estados Unidos. Mas um pilantra fugitivo dos Estados Unidos, exilado no Brasil, comete um crime contra a segurança nacional. E aí pode. Vocês conseguem entender isso? Eu não. Canal Brasil Notícias. Obrigado. Obrigado.